Irmãos cuidado, elas estão piando cheias de golpe O golpe, minha mãe me expulsou de casa Ai, não tenho o que comer, que triste Eu quero ver se você sabe quem é Preste atenção Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Mercenária, ela é mercenária Eu não sou um canguru e você não tá na Austrália Ela é mercenária, mercenária, pode crer Mercenária, eu não sou um canguru e você não tá na Austrália Atividade, ela é sanguessuga Tá doida pra te dar um bote É, eu vou te dar um papo, meu mano Tá de olho no teu malote Fica toda excitada Doida parada no coro Quando bate de frente, meu mano, com tuas peças de ouro Há libido sem, safadeza é sua sina Calcinha babadinha quando sente cheiro de gasolina Quem ela é? Mercenária, mercenária Eu não sou um canguru e você não tá na Austrália Se liga, se liga Escute amorzinho no que vou falar Pra ter condição tem que me bancar Não lavo, não passo, não faço comida Tem que tá podendo pra ter perseguida Só faço gracinha com lucro na mão Não quero comédia, só quero patrão O papo é lucro, escute o que eu falo Só ando de táxi, é um galo Se liga, sangue bom Ela vai se declarar Eu sou mercenária e gosto muito de gastar Mercenária Ela é mercenária Eu não sou um canguru E você não tá na Austrália Ela é mercenária Mercenária Pode crer, mercenária Eu não sou um canguru E você não tá na Austrália Se liga, se liga, se liga Se liga meu mano Ela raspa o seu bolso É E só te larga Depois que te deixa no osso Cheia de tesão Ela suga o seu sangue Tu sabe pra quê Só pra comprar um traje da gangue Se tá bom, tá bom Ficou ruim, a coisa ficou feia Se tu rodar Ela te abandona na cadeia Ela é mercenária Mercenária Pode crer Mercenária Eu não sou um canguru E você não tá na Austrália Mercenária Mercenária É Mercenária Eu não sou um canguru E você não tá na Austrália Se liga, se liga, se liga então Atividade, irmãos Jogador de futebol Empresários Atividade Mulher gosta De bunda de homem É porque é o lugar onde carrega a carteira Então, meu irmão Preste atenção É porque é o lugar onde carrega a carteira É porque é o lugar onde carrega a carteira É porque é o lugar onde carrega a carteira É porque é o lugar onde carrega a carteira É porque é o lugar onde carrega a carteira É porque é o lugar onde carrega a carteira